Te incomoda, não é? Meu pai é um rei. É o dever dele deposar no teu mente e fortalecer a linhagem. Não pedi uma aula de política. Eu perguntei se isso te incomoda. Além da sua filha, isso te incomoda? Claro que sim. Mas eu entendo a ordem das coisas. Eu só não sei se você entende. Se a sua intenção é me provocar um sentimento de raiva, saiba que está falhando, princesa. É o oposto. Sendo minha filha ou filho de outra pessoa, o seu pai vai se casar novamente, mais cedo ou mais tarde. E a sua nova esposa dará novos herdeiros a ele. E existe a chance de que um dele seja homem. Quando atingir a maioridade e o seu pai tiver falecido, o reino vai esperar que ele seja o novo herdeiro. Não você. Porque essa é a ordem natural das coisas.